A cura da doença depende do estágio que ela se encontrar. Então, quanto mais restrito há o intestino, maior a possibilidade de cura. Então, se a gente tiver uma lesão só no intestino, a gente fala em taxas de 90%. Mas isso não quer dizer que as outras também não possam ser curadas. Muitas vezes a gente tem que empregar outros tratamentos, como a quimioterapia ou outras cirurgias. Então, hoje, mesmo com paciente que possa ter doença no fígado ou no pulmão, a gente já pensa em cura para ele. Então, a gente depende de vários fatores, inclusive de como essa pessoa vai responder ao tratamento da quimioterapia. Todos os efeitos que a gente pode esperar da quimioterapia, além da queda de cabelo, que é a alopécia, que quando o tratamento é preventivo, não dá queda. Eu tive queda de cabelo, sim, mas não cheguei a perder todo o cabelo. Eu não estava preocupada com isso, eu estava preocupada, tipo assim, em me cuidar, em me tratar e me curar. Quando a doença metastática é diferente, a alopécia, náuseas e vômitos é um efeito que é esperado. Então, geralmente, os pacientes usam uma pré-medicação. Hoje em dia, a gente tem medicamentos mais potentes para evitar a náusea e o vômito. A diarreia é um efeito colateral comum dessas medicações, ainda mais porque os pacientes já são operados no intestino. Então, existem medicações também para a gente evitar a questão da diarreia. E tem alguns medicamentos que dão uma neuropatia, que é uma sensibilidade maior nas mãos e nos pés. Então, o paciente, isso é desencadeado principalmente pelo frio. Então, a gente tem uma série de orientações para os pacientes de não se expor ao frio, de evitar de lavar a mão na água gelada. Então, eu estou usando esse creme com ureia, né? Estou passando duas vezes por dia nos pés e nas mãos, entre o bom dos dedos, nas unhas, né? Que é os lugares que mais pode ocorrer alguma lesão, né? Além de todos os outros efeitos, que é a diminuição da imunidade, que pode acontecer. Então, o paciente tem que ter cuidado com febre. Então, se baixar a imunidade, usar antibióticos. Utilizando os medicamentos, quando o sintoma está começando, a gente consegue fazer com que o paciente tenha o tratamento e mantenha a sua qualidade de vida bem próximo da normalidade. O tratamento principal dos tumores de cólon e reto é cirurgia. A químio e a rádio são usadas em conjunto para a gente melhorar a chance de se obter uma cirurgia adequada e a chance de uma cura. Em torno de 10 a 15% dos pacientes, às vezes, mesmo com metástases, a gente pode ter chance curativa. E isso não acontece nas outras doenças. Por exemplo, um câncer de estômago com metástase no fígado, esse paciente, o tratamento, ele é paliativo. No câncer de intestino, se eu conseguir operar o intestino e a metástase no fígado, são pacientes que podem ter chance curativa. Médica UTV. A vida e a medicina.